AP codes no Bitcoin? É desejável, não é necessário, tá? Dá pra fazer 100? Dá. Dá pra diminuir o esforço computacional dessas milhares ou centenas de milhares de interações que eu vou fazer com o Lawrence se fizer uma alteração no Bitcoin? É óbvio, é óbvio, melhora. Mas dá pra fazer 100? Dá. A computação. Estamos falando de computação pesada. Estamos falando de computação pesada, o mesmo tipo de computação que é utilizada pra gerar zero no LED proof nos circuitos de zero no LED proof. Inclusive ele cita no paper que poderia ter uma melhora utilizando as técnicas que o protocolo Stark está desenvolvendo. Não é meme, está no paper deles, tá? Ele utiliza portas lógicas do tipo NAND, que pra quem é técnico vai saber do que se trata, tá? Portas E e NO, né? NO e E, portas AND e NO, porta NAND. É uma porta lógica onde se todos os resultados, todas as entradas forem verdadeiras, a saída é falsa, tá? E aí você vai... Por que que são milhares de interações? Porque como o Bitcoin sozinho, ele não tem a capacidade de computar os resultados sozinhos e ele tem poucos scripts lá, você tem que utilizar esses poucos validadores do Bitcoin pra validar parte por parte dessa comunicação entre eu e o Lawrence e o que o Lawrence está fornecendo, tá? Então ele manda pro sistema, o sistema faz um E para, um E ou, um E ou, um E no, um E no. Ah, beleza. Passou. Passou uma chave. Passou outra chave. Passou outra chave. Então ele vai fazendo, encadeando milhares de condicionais até que no final fica uma condição simples que você gera esse endereço taproot que vai ser utilizado pra validar todo o processo, tá? Só que esse processo todo é feito off-chain. Toda computação é feita off-chain. Toda comunicação é feita off-chain. Mas a maravilha disso é que ela pode ser validada no Bitcoin. Tem outro ponto negativo aqui. Lembra que o Lawrence tem que fazer as entregas? Como que o Lawrence faz as entregas? Como que o Lawrence vai fazer as entregas? Através de transações. Então, pode ser que pra fechar aquele trabalho, aqueles pré-requisitos e fechar o trabalho, dependa aí de um número monstruoso de transações no Bitcoin pra que você, pra que ele possa processar cada uma dessas entregas. Até ver a entrega final e se completou tudo, ele entrega o valor todo. LockDock, eu entendi errado ou essa parada vai utilizar? Não. Pode utilizar, LockDock. Pode utilizar. Tudo Layer 1. 100% Layer 1, tá? 100% Layer 1. Então, assim, o Lawrence foi lá, resolveu uma paradinha, vai lá, faz uma transação pro Bitcoin e fala, ó, fiz isso aqui. Aí o Bitcoin fala, tá entregue. Continua, manda a bala aí. Aí ele vai lá, processa outra com o resultado, vai lá e pá, entregou. Tá entregando tudo certo? Tá reconstruindo tudo? Só que, cara, podem ser centenas de transações. Então, a gente tá falando de um volume cavalar de documentos entre eu e o Lawrence pra fazer um trabalho pré. Depois que eu e o Lawrence acordamos tudo e passamos por sistemas, fizemos uma computação fudida em cima do negócio, a gente vai registrar, e teve transações pra que isso fosse registrado, aí no final ele vai entregar o wallet onde eu vou depositar os fundos. E o Lawrence também, aí a gente vai depositar lá. São wallets Taproot. Aí o Lawrence vai começar a computar e fazer as entregas. Tudo transação pro Bitcoin também. Tá fazendo e entregando, fazendo e entregando, fazendo e entregando. Beleza. Entregou tudo. Não faltou, porque você pode pôr time lock nas transações. Tipo, olha, se o Lawrence não entregar esse processo até dia tal, ou daqui uma semana, cancela tudo. Como o Lawrence tem que colocar um fundo de seguro, e eu coloco um fundo também, se o Lawrence não entregar, eu recebo tudo de volta. Se o Lawrence entregar tudo nos prazos, aí ele consegue sacar o valor, tá? Isso é maravilhoso. É muito legal. É muito legal. Então assim, ele possibilita... A gente tá falando aqui de um paper que foi lançado ontem, que tem uma prova de conceito no GitHub. É muito recente. A gente tá falando de um negócio que não é pouco recente. Não tá falando de um negócio que é muito recente, tá? É muito recente. Isso aqui vai transformar... A gente não sabe. A gente não sabe se vai ter... Se tem ponto falho. A gente não sabe... O que se sabe? Depende de muita computação. Depende de muita comunicação e troca de informação antes, durante o processo, tá? E depende de muitas transações ontem na Leirum. Mas é fato que comprovado... Isso aqui, eu não rodei o código. Mas sendo comprovado o modelo, pô, aí o pessoal vai começar a pensar em como melhorar a implementação disso, né? Como reduzir todo esse mundaréu de passos e etapas e complexidades pra transformar isso numa coisa factível. Porque hoje não é factível. Hoje é muito caro. Você tá pensando no quantidade de transações? Será que se eu pedir um job, fizer um job pequeno com o Lawrence, vai se pagar só pela quantidade de transações e fundos? Pagando o FII dessas transações? Será que se paga o job? Depende. Pra um job pequeno, talvez não se pague. Mas se for um job gigante, tá? Mas assim, existe um potencial, sim, de utilizar o Bitcoin da forma como ele está pra validar a execução e permitir a execução, né? E a transferência de recursos baseada em smart contracts que serão processados fora do Bitcoin. A gente tem que lembrar, o processo é monstruoso. Hoje, monstruoso. Ele é feio, né? Mas existe um potencial. Então, a partir de estudos e desenvolvimentos que vão começar agora com os bitcoiners, os bitcoinheiros, desenvolvendo e melhorando o protocolo e o modelo, pode ser que, num futuro, a gente tenha uma coisa muito legal rodando no Bitcoin. E sabe qual é o melhor de tudo? A gente tá falando de Bitcoin por Bitcoin. A gente tá falando de utilizar o Bitcoin pra fechar acordos, pra fechar contratos, pra fechar pagamentos, onde a lógica dos pagamentos é mais complexa. A gente tá falando de você fazer, por exemplo, ah, eu tô vendendo minha casa por Bitcoin. Beleza. Mas a casa ser vendida por Bitcoin depende da papelada ter sido validada num cartório, que seja, né? Pra fazer o negócio direito. Precisa ter sido validado por alguém, por uma certificadora. Então, vai depender de toda a documentação tal que, vai depender do fundo estar disponível, vai depender de uma porrada de coisas. Então, você pode condicionar esses pagamentos e a transferência do Bitcoin de A pra B, caso todas essas condições tenham sido atendidas. Mas, ah, já quero fazer amanhã, então. Quero fazer aqui transferência de imóvel baseado no Bitcoin. Meu amigo, não dá. Não tem, tá? Vai ser caro que, mano, você vai falar, porra, velho, é muito caro. E ainda duvidador de cabeça, né? Um negócio que pode dar muita coisa errada. Não se sabe quais serão as vulnerabilidades que podem surgir a partir deste modelo. Mas é fato que vai trazer mais trabalho pros desenvolvedores, devs, core devs, de olharem, avaliarem muita discussão com a comunidade toda de desenvolvimento do Bitcoin. Porque muita coisa interessante pode sair daqui sem sequer depender de um soft fork, ou hard fork, ou qualquer tipo de fork, para o Bitcoin. Então, eu vou deixar com vocês aqui. O QR Code tá na tela. Estava. Ó, QR Code. Tá na tela de novo o QR Code aí. Cara, o paper tá legal, velho. O paper tá bem escrito, tá? O paper tá bem escrito, tá simples. É um método de... É uma ideia de tornar o Bitcoin Turing complete. Poder validar a execução e completar a execução de qualquer tipo de smart contract. Utilizando a estrutura do taproot, tá? Entre duas partes. É isso que ele trata. Não é pra... Ah, é um smart contract, um pra mil pessoas. Não, não. Por enquanto, tem suas limitações. Só entre o par. Mas, pô, já é um baita de um passo legal, né? É um baita de um passo legal. Aqui tá o teste. A prova de conceito que eles rodaram. Fizeram na mão. Tem que construir, tem que rodar. Não é uma coisa simples também, tá? Eles fizeram o circuito. Você vai ver. É tudo isso aqui, né? Isso aqui não é pra humanos ainda. Não é pra humanos ainda. Então, aqui, você tem o circuito. Você tem o circuito, tá? Que vai formar, que vai ser lido pelo Bitcoin. Então, aqui é um exemplo de circuito. E aí, pra casos, diferentes circuitos diferentes têm que ser criados, tá? Aí, o legal disso aqui é só a porta lógica. É só... É NAND. É só NAND. Só NAND. Só a porta lógica. Que é o que o Bitcoin vai conseguir validar. Aí, a parte legal é que eles fizeram a prova de conceito todinha em JavaScript. Então, assim, qualquer um lê, né? Vamos combinar que qualquer um lê. Cara, olha só. E o Bitcoin, que não tem a porta, NAND. Você vai fazer uma porta short e uma porta end, né? Oh, obrigado pelo site. Então, os caras fizeram... É só meter aqui, ó. É porta end, porque não tem NAND. No. Desbloqueou, né? O Craig Wright. Desbloqueou o Craig Wright. Não tem porta NAND no Bitcoin. Mas tem end e tem short, né? Então, você pode meter as duas lá. E no, né? E no. Então, você vai lá. Ó, todo esse trabalho. Trabalhando com os scripts do Bitcoin e tal. Depois, você importa o circuito inteiro que foi preparado. Aí, ele vai... Putz, vai ter que ler e encaixar o circuito no Array. Montar o Array pra cada lado. Beleza. Montou o circuito. Depois, você vai nos commitments, né? Nos acordos que eu e o Lawrence vamos fazer. E acordar que cada beat vai ser aquele beat. Aí, a gente vai ter que fazer aí... Putz, mano. Muita acordo. Muita conversa. Muita troca aí. Que vai ser feita entre eu e o... E o Lawrence. Aqui, no caso, é entre o Paul e... Como que ele chamou a menina? Keyla, Kyra, Kyra... Como que ele chamou a menina? É a... O cara que ele chamou de Paul. Paul... Vicky, Vicky. A mina é a Vicky. Tá? O Paul é quem vai fazer a prova. A Vicky é quem vai verificar. Né? Aí, tá tudo certo. Aí, vai gerar os commitments, né? Aí, depois que todos os acordos foram... Isso é tudo trabalho pré só, tá? Tudo trabalho pré. Aí, depois que tudo isso foi computado... Aí, vai gerar o endereço taproot. Onde a coisa vai ser depositada. Eu vou depositar os fundos. E o Lawrence vai depositar o fundo do seguro. Que vai garantir que ele vai fazer o trampo, né? Ó lá. Vai gerar o Ent Contradiction Address. É onde o Lawrence aí vai se lascar se ele não fizer o trampo dele direito. Ou demorar ou atrasar a entrega. BRs que atrasam a entrega estão muito lascados. Deve que atrasa a entrega está muito lascado, né? Aí, vão gerar os endereços de disputa e tal. E, mano, vai lá, ó. Pá, pá, pá. Um monte de template. Um monte de template. Aí, vai lá. Vai fazer... Aí, já está na parte da verificação, né? Fez o acordo. Já pôs tudo online. Aí, vai fazendo as verificações todas. E, se verificar tudo... Ah, tem o endereço de funding, né? Que é onde vai ser depositado. E, se o Lawrence fizer o trampo dele direitinho, ele vai conseguir resgatar os fundos lá no final das contas, tá? Não, que PHP. Mano, bane o DMHV de novo. Os caras ficam de heresia, velho. Pode descer o dedo no bane no DMHV. DMHV, pelo amor de Deus, velho. PHP, velho. Pô, me ajuda a te ajudar, DMHV. Me ajuda a te ajudar, DMHV. Abanido, arroba, DMHV. É, DMHV. Pô, cara, né? É desenvolvedor velho, né? Tem desenvolvedor que usa, né? Obrigado, aí, tu foi. Valeu, meu Deus. Tamo junto, tamo junto. Valeu, tá? Então, é isso, galera. Basicamente, tentei simplificar aqui pra vocês a ideia. Espero que vocês tenham compreendido, mais ou menos, como ela vai funcionar. Obviamente, é muito mais complexo do que eu falei. Mas, pra quem curte um JavaScript, vai conseguir, possivelmente, rodar essa prova de conceito. Eu não testei, não tive tempo de fazer isso ainda. Espero, talvez, testar ou esperar que os cérebros façam, né? E depois a gente põe a mão. Mas, sim, foi aberta uma porteira. E aí, foi aberta uma porteira. E quem sabe saem novos desenvolvimentos em cima do Bitcoin, né? Pô, tem coisas de privacidade pra sair. Porque tem muita coisa acontecendo no ecossistema do Bitcoin. Tem gente que fala que nada acontece. Ordinalz é ruim? É, não vou mentir pro senhor. Mas, é uma inovação que tá acontecendo aí no Bitcoin, né? BRC20 é ruim? É, não vou mentir pro senhor. Mas, tá acontecendo aí no Bitcoin. RGB, tá acontecendo no Bitcoin. Taro, tá acontecendo no Bitcoin. Lightning Network, tá acontecendo no Bitcoin. Um monte de coisa tá acontecendo no Bitcoin. Tem treta acontecendo no Bitcoin? Porra, velho. Tá aí a parada que os próprios bitcoinheiros não se entendem. Ficam tretando um com o outro aí, numa quinta série sem fim. Eu prefiro abstrair da quinta série e focar no que é sério, né? Então, isso aqui parece ser uma coisa séria. Pode vir a ser um divisor de águas. O que pode ser processado e os tipos de acordos que podem ser feitos no Bitcoin. Principalmente pagamentos que aconteçam mediante determinadas regras. O Covenants. Isso aqui torna Covenants, que o pessoal tanto discute, a BIP119, torna Covenants absolutamente obsoleta. Covenants precisa de soft fork. Isso aqui não precisa. Mas depende de mais computação. Mas não precisa de soft fork. Não precisa fazer nada, né? Só faz o acordo quem quiser. Sou eu e o Lawrence fazendo um acordo. O acordo é entre eu e o Lawrence. Danes, quem que tá metendo o bedelho aqui no meu acordo entre eu e o Lawrence? Acordo é entre eu e ele. Não é? Não tem que ninguém meter o bedelho. Ninguém precisa nem ficar sabendo que eu e o Lawrence fizemos um acordo. Como o endereço é um taproot, não vai deixar rastro nas multiassinaturas, né? Porque é um endereço multiassinado, mas não vai deixar rastro. Ninguém vai saber que o meu acordo é com o Lawrence. E quem que validou o quê? Quem que tá recebendo? Não tá sabendo. Tem uma camada de privacidade mais legal promovida pelo taproot. Tem o fato de eu voluntariamente poder fazer um acordo um pouco mais complexo com o Lawrence. E isso não vai tocar na infraestrutura do Bitcoin. Ninguém tem nem a ver com isso. Isso é muito legal. Abre muitas possibilidades. Abre a possibilidade de eu poder fazer pagamentos e acordos mais complexos. Mas entre eu e o Lawrence. Se ninguém quiser fazer esse acordo, ninguém faça. Continue utilizando o Bitcoin na maneira como ele funciona. E aqui você só tá utilizando a própria infraestrutura do Bitcoin pra fazer alguns acordos mais complexos. E se eu e o Lawrence programar errado e perder o Bitcoin? Foi pra sempre, meu amigo. Nos ferramos. É bom que na hora de faixar esse acordo, eu e o Lawrence saibamos muito bem o que vai acontecer. Porque os únicos que podem ser beneficiados por um bom acordo sou eu e ele. E os únicos que se fizerem um negócio errado podem perder sou eu e o Lawrence. E se o Lawrence tentar fraudar? E aí ele perde sozinho. Ele se lascou. Se tá tudo certo e o Lawrence tentar me passar a perna? Ah, eu ainda fico com o fundo da reserva de seguro. E recebo de volta o valor que eu tava pagando ele. Azar do Lawrence. Ninguém mandou ser bobo, né? É legal isso, cara. É legal isso, viu? Manda alguns sites antes. Pô, manda site. Quer mandar site, manda site aí, hein? Quer mandar site, eu tô aceitando. É legal demais isso aqui, gente. É legal demais. É, vou deixar outras referências pra vocês também, o pessoal. Ah, tem aqui, ó. A prova de conceito. Tá aqui, ó. O link, né? Da prova de conceito lá em JavaScript. Ah, é essa, né? É essa que eu já passei. Tem mais uma explicação aqui que eu achei legal no GitHub também. Ela explica bastante, eu achei longa. Mas quem quiser ler, tá aí também o link pra quem quiser dar uma lida nesse conteúdo aí, tá? Então, galera, basicamente sobre BitVM. Era isso que eu tinha pra falar. Eu acho que pode ser uma coisa interessante. Os desdobramentos aí. Assim, é... Eu vi gente falando, ah, mas vamos poder criar a shitcoin no Bitcoin? Puts, cara, se eu fizer uma shitcoin pra gastar só com o Lawrence, porque não vai servir pra mais nada? É diferente, né? Então, assim, em princípio, tem muitas limitações esse protocolo. A gente tem que ver os desdobramentos dele, né? Em princípio, assim como foi falado, não dá pra fazer, por exemplo, um token que vai ser utilizado por um monte de gente. Primeiro que não se paga. Segundo que depende de talvez centenas, às vezes até milhares de transações no Bitcoin. Pra que se consolide, né? E de acordo com o próprio paper, é pra um acordo bilateral. Não dá pra expandir isso aqui entre mais pessoas. Então, do BitVM nativo do que a gente tá vendo aqui, em princípio, a gente não tá vendo a criação de shitcoins em cima do Bitcoin. A gente tá vendo aumentar as possibilidades de acordos, fazendo acordos mais complexos com o Bitcoin. sendo validados pelo Bitcoin, sem interferir absolutamente em nada na infraestrutura atual. É isso, tá? Então, não tem a primeira pergunta. Ah, mas vai ter shitcoin? Em princípio, não. A gente não sabe quais serão os desenvolvimentos a partir de amanhã, né? Mas até aí o pessoal tem os desenvolvimentos pra desenvolver shitcoin com um sidechain. Que depende de soft fork. E essa aqui nem isso prevê, né? Mas assim, com a utilização de Starks, outros tipos de zero knowledge proofs, né? Ele cita aqui que o exemplo é como a optimismo se conecta no Ethereum. Mas não é uma sidechain como é a optimismo. Mas, de repente, pode ser desenvolvido alguma coisa, se desdobrar em alguma coisa mais complexa nessa linha. Assim, as possibilidades são infinitas. A gente fala, ah, mas pode ser desenvolvido? Pode. Pode ser desenvolvido qualquer coisa, né? Pode ser desenvolvido qualquer coisa na teoria. Na prática, que são elas. Então, vamos acompanhar. Vamos acompanhar e ver o dia a dia. Como eu disse, eu sempre sou a favor de muita inovação no Bitcoin. Principalmente as que não impactam na infraestrutura. E as que não mudam a teoria dos jogos e os incentivos econômicos que o Bitcoin tem. Porque eles estão muito bem balanceados. Hoje estão muito bem balanceados. O problema é quando você cria coisas onde, por exemplo, o minerador vai concorrer com o usuário de Bitcoin com uma transação. Aí começa a ficar ruim. A coisa começa a ficar meio estranha. Você desbalanceia os incentivos. Mas, em princípio, isso aqui não desbalanceia incentivo. Como seria uma sidechain nessa parada? Não sabemos, LockDock. Ela não foi criada para ser uma sidechain. Ela foi criada inicialmente para você fazer um acordo com um par bilateral. É isso. Como poderia ser utilizada? Se conseguirem, a partir disso aqui, implementar uma sidechain, vai ser uma sidechain como qualquer outra. Como qualquer sidechain do mercado. Pode ser uma sidechain específica para funcionar um projeto específico. Pode ser uma sidechain genérica, como as Drive Chains estão tentando fazer. Ou as Spider Chains estão tentando fazer. Como a RSK, que é uma sidechain genérica. Como Stacks, que é uma sidechain genérica. Para você, talvez, construir qualquer tipo de coisa lá. A diferença disso aqui para as outras coisas é que não depende de soft fork. Não foi desenhado para ser sidechain, mas sim para validar smart contracts diretamente no Bitcoin. É esse que é o foco disso aqui. Validar smart contracts diretamente no Bitcoin entre pares. Entre A e B. Entre eu e o Lawrence. Entre eu e o LockDock. Entre o LockDock e o Elber. Entre o Gabriel Soares e a Kim Demonia. Em princípio, dessa maneira. Se ela vai expandir depois com uma Lightning Network e vão conseguir fazer uma maneira do saldo passar de uma para a outra. E validando via, sei lá. Não sabemos. Não dá para saber o potencial. Até porque a gente olhou a prova de conceito que está em um arquivo texto e trechos de código. E um paper, tá? Não tem uma aplicação. Próximos passos dos desenvolvedores. Desenvolver uma demo rodando a prova de conceito. Para que humanos possam, humanos devs ainda, possam testar. É isso aí. Isso aí, Gabriel. Estou contigo. Inovação sim, o que não pode é quebrar princípios da criação. Diferente de altcoin tentando propagar novo Bitcoin. É, concordo contigo. Tá? Gênero, número e grau. Beleza? Então está aí. Resumão, então. Resumão da... Vocês já sabem agora. Se perguntarem para vocês, vocês já sabem tudo. Tudo. Da BitVM. Já sabem tudo de BitVM. Depois eu vou tentar fazer um texto sobre isso. Vou pegar a live que eu falei, as fontes que eu tenho aqui e vou tentar montar um texto também simples, nessa linha, explicando essa ideia, para tentar desmistificar como que funciona essa tralha toda, tá? Vou tentar fazer isso. Aí eu publico lá no blog. Vou fazer com calma quando tiver um tempinho livre aí. Vai ter feriado logo mais, aí eu posso trabalhar nisso. Mas de qualquer maneira, tem vídeo. Acho que deu uma boa explicação. Quem está aí... Curtiram? Curtiram? Manda um joinha aí. Vocês curtiram aí. E a última só do dia para vocês é que, pô, mano, como a Interwebs.